Música Sem dúvida, a gente não abre mão, nós não abrimos mão de ter um congresso, um congresso técnico para que a gente possa expor todo o regulamento, o detalhe do regulamento em si, da parte disciplinar e principalmente também para eles entenderem que a responsabilidade não é só do organizador e nós estamos aqui, você viu que nós alinhamos dois ou três itens em consenso com o pessoal justamente para provar que o campeonato quem faz são eles, são as equipes aquilo que a gente sempre fala, o CDM Congonhas quem faz são as equipes o Fabiano é um mero, vamos dizer, um assessor dessa parte então a gente só dá um suporte na parte de tabelas, parte de organização mas a equipe mesmo é o que faz valer lá dentro o nome que a Copa tem é pelo jogo que as equipes fazem lá dentro e aquilo, traz público e é um campeonato esperado então para quem esperava a competição, está aí, dia 20 começa, grupos aí já estão definidos e vamos que vamos Agora o item torcida, o item alegria, porque com certeza esta quadra vai receber um público gigantesco de várias equipes que têm torcidas grandes Ah, tradicionalmente o campeonato ele traz público, não só das equipes que jogam mas sim admiradores do futsal, pessoas que acompanham a competição desde o início então desde a primeira edição tem pessoas que acompanharam a evolução da competição então estão sempre aí, então tem um pessoal que é o que a gente fala o diferencial da Copa CDM Congonhas é que os torcedores, eles são muitos das equipes, mas também os admiradores também então a quadra fica sempre cheia, a casa cheia e a resenha prevalece, o pessoal aqui gosta da resenha e de bom jogo que essa é a nossa meta, tem muita resenha e muitos jogos maravilhosos Tem fumaça, muita fumaça, como que vai ser isso ao... A fumaça tradicionalmente nós só liberamos isso na final, porque realmente é um item que, obviamente que a gente diminui a dosagem não é uma coisa que seja livre, então na verdade a gente coloca a fumaça no máximo se eu tiver programado uma final para uma hora, a fumaça tem que ser no máximo 10 para uma para que a propagação ela seja, tenha o tempo, mas só na final para não atrapalhar os jogos posteriores porque aí a festa de final a gente sabe como é que é todo o charme de uma final e no nacional, tradicional aí que a gente implantou e não abre mão e agora dentro das primeiras fases a gente realmente é só no último jogo e com consenso com as equipes A quadra já está preparada aí para poder receber esse público, para poder receber essas equipes que vêm aí com a coragem e a vontade de querer levar o título de 2018 Ah, realmente, a quadra ela já traz, ela já está sempre, a gente procura preparar, procura próximo da competição também daquela garibada, aquela pintada nela, para ficar uma coisa bem mais bacana e em relação às equipes, aí todos estão preparados eu penso que quem disputa esse campeonato conhece, sabe o nível e se prepara para ele aqui realmente a gente pode falar numa linguagem informal, ninguém cai de paraquedas E qual a sua expectativa para esse início que é dia 20? Expectativa das melhores, teremos grandes jogos, logo de cara já teremos alguns clássicos aí do futsal e assim, o que a gente espera é da melhor maneira, esperando grandes jogos prevalecer sempre aquele clima de respeito, aquela disputa acirrada mas com total respeito entre as equipes e torcedores Muito bom participar desse campeonato o Bi, o Fabi, o Fabiano a seleção que ele faz aqui é extraordinária, é um dos melhores campeonatos que a gente tem aqui na região e aí estamos aí, mil graus, estamos aí, para cima, vamos para cima e é nóis Com certeza, quem sabe faturar o caneco, não é o Fernandinho? Mais uma vez, campeão mil graus, certeza Um abraço, obrigado aí pela atenção Valeu, Fernandinho É uma das melhores copas aqui de São Paulo, né? E a gente está firme e forte aí, se Deus quiser Vamos à luta do título, se Deus quiser Fazer um grande campeonato O que você achou aí da sua tabela, da sua chave, já que são várias equipes que estão aí com a ambição de levar o título? Ah, dessas quatro chaves aí, acho que a nossa chave foi a mais pesada Mas vamos que vamos, né? Se Deus quiser Foi uma da chave da morte, bem dizer Com certeza, a equipe do Cipato Monstro, campeã, invicta dentro da Copa CDM São Lucas E a festa ainda continua Com certeza Essa semana aí, esse final de semana ainda vai comemorar bastante ainda Não deu tempo ainda Final de domingo não tem como comemorar muito Mas, se Deus quiser, essa semana aí Dá continuidade na comemoração nossa Merecida Falamos aqui com o Giovanni aí, diretor da equipe do Cipato Monstro Campeão aí da Copa São Lucas E agora vem para o CDM, muito forte Obrigado, Giovanni Obrigado, boa noite para nós Hoje, esse congresso maravilhoso aí com várias equipes De qualidade, que vão participar dessa Copa Que é o CDM Congonhas O que você acha disso e da sua equipe Que vai participar pela primeira vez? Então, é um prazer ter participado da CDM Congonhas Série Ouro Nossa equipe é uma equipe nova Completou dois anos agora Porém, a gente já vem numa crescente Até por isso, nós fomos convidados pelo Fabiano Para participar desse campeonato Nosso time está bem montado Com jogadores de alto nível Que acostumados a disputar campeonato Tem jogadores que já foram campeões também da CDM Então, a gente veio Para buscar nosso espaço No Extra de São Paulo Nós vamos pegar a equipe do Paulistinha É uma equipe forte Que também não está vindo para brincadeira Foi campeão da Prata E a gente vai com tudo Para esse jogo São eliminatória dupla Tentar ganhar Para depois pegar o vencedor do esquadilho Do centenário É isso aí, cara A ideia original é matar os caras dentro da quadra Eliminar o cara na quadra A gente é uma equipe familiar A origem é familiar A equipe é formada Tanto do goleiro O nosso pivô Formado por jogadores da família Irmãos, filhos, sobrinhos E discutir o que nome dá para o time Ah, vamos levar Pega o cara Pega o cara Não, mata os caras Vamos matar os caras na quadra Matar o time com gols Esse é o objetivo Um objetivo bom Matar os caras com gols Para poder levar a equipe Agora a equipe do Matos Cara Vem de onde? Dentro da cidade de São Paulo Ela vem da cidade de Osasco Do bairro Piratiriga Do Terra Nossa É uma equipe que esse ano Está fazendo 25 anos A origem dela é do chão de terra E nos últimos 3, 4 anos Ela vem sendo canalizada Para o salão Para a quadra E a gente vem já nos últimos 4, 5 anos Sempre jogando na região de Osasco E sendo campeões lá dentro Agora estamos galgando Alguma coisa fora de Osasco E fomos privilegiados De receber esse convite do Fabiano A gente estava jogando na Copa Norte Ele observou o time Convidou a gente A gente veio aqui Tentar a sorte Para esse monte de feras Qualidade de equipes Com vários nomes Muita gente com qualidade E boa De bola Agora o que você achou Da sua chave E com certeza A equipe que você vai pegar em primeiro Bom, a chave A gente pegou a chave Do último campeão Do Mil Graus A tradição da freguesia Que é a nossa primeira equipe A gente não tem ideia Como joga A gente vai agora Ir nas redes sociais Ir no YouTube Dar uma pesquisada Mas independente disso A gente tem um lema Tem que ganhar da gente primeiro E para ganhar da gente Tem que soar a camisa Quatro finais na competição Quatro finais Ganhamos duas Perdemos duas na final Mas É um dos times mais Tradicional Da competição A gente vem Vem para ganhar Agora Lógico Com uma chave dessa Uma chave complicada Como essa Tudo se complica mais Mas também Não tem jogo fácil Não dá para escolher É 16 times Que vem para chegar Então Não Né Quem olha no papel assim Você fala É a chave da morte Mas também ninguém sabe De repente Uma outra chave Pode ser até pior Então Não Pode ser que é uma chave Com aquele A equipe com menos Menos tradição Vai lá E E vence A que tem mais Maior tradição Sim Sim Com certeza É o que ele supera É como eu falei Aqui Quem entra Sabe o nível Da competição Né Então São 16 times Que vem para Para beliscar Quem olha no papel Realmente a chave C é a mais complicada Mas Sabemos que Todas as chaves São complicadas É Ficamos um pouquinho Afastados aí Por motivos internos Aí agora Estamos retomando E É tradição Disputar o CDM Aqui né Várias equipes Acabam caindo No grupo da morte Quebrados os patamontes Logo de cara Tal campeão lá Da São Lucas Mas Estamos preparados O jogo Ganha dentro Da quadra E Estamos aí Fazer um Um belo campeonato Que esse é o que O que vale É Vamos Vamos manter A nossa tradição Que é sair Vem com a nossa torcida Fazer a nossa festa Sem motivar Sem Provocar o adversário Né Aqui é o respeito Que prevalece Em prol do esporte Né Do futsal Que o futsal Tem a crescer Cada vez mais Né E é isso aí Vamos esperar Ansioso pro dia 20 Agora Dia 20 Domingão 2h40 Estou desconvocado Aí Pra cima Falamos aqui com o Fer O presidente Da equipe Do quebrados Que vem forte Pra essa grande copa Que é a copa CDM Congonhas 2018 Obrigado Obrigado a você Sininho Parabéns pela cobertura Que o futsal Precisa de pessoas Igual a você Fechou? Vai que cola Você chega nessa Grande final aí E leva o Canecão E a premiação É Aí a favela para A quebrada para Mas é um campeonato Muito equilibrado Um campeonato De altíssimo nível Que você tem que jogar Um jogo por vez É igual eu falo Pros meninos Que jogam com nós É um jogo por vez E cada jogo Nós tem que lidar Como se fosse uma decisão Porque não tem time besta Um campeonato desse De alto nível Um dos melhores De São Paulo Do extra Amador aí E nós vem pra dar trabalho Nessa copa aí Mais uma vez Com certeza A equipe tem que vir forte Pensando no título Pensando na premiação Que é com certeza A cada jogo que passa Tem que ser uma vitória Ou um empate Certo E não tem empate Empatou é pênalti Mas nós vem preparados Pra essa copa aí Nós vamos fazer bonito Fazer um belo campeonato aí Que esse é o nosso planejamento Desde o começo do ano Você como treinador aí Como que você vê A sua equipe Dentro dessa competição E os seus jogadores É uma equipe leve Uma equipe muito forte Na marcação E rápida nos contra-ataques Temos um plantel Muito bom E é isso aí Nós vem pra Dar trabalho Pros grandão Em aspas Graças a Deus A gente conseguiu Montar um elenco Dentro das nossas expectativas Aí É lógico Tem umas cobras aí Tem uns times aí Diferentes Mas dentro do nosso trabalho Do que a gente tem De filosofia Graças a Deus A gente montou um elenco legal Pra disputar essa competição aí Agora o Carlos Unhoz Uma equipe que vem de lá Da Zona Sul Diadema Pra poder também Almejar aí A competição Levar o caneco Levar a premiação Com certeza Todos querem né Com certeza A gente vai com os pés no chão Tentando implementar Um jeito novo de jogar O time tá entendendo Tá vindo Numa pegada diferente E a gente vai devagarzinho Vamos esperar aí Vamos deixar o campeonato Pros grandes Quando sobrar pra nós aí Se Deus quiser Vai dar tudo certo A gente vai chegar Mais uma vez aí Se Deus quiser Agora o Leitão Ele falou uma coisa certa aqui Modificação Jogadas diferentes Como que é Viabilizar isso Dentro de uma equipe Cara É O que eu enxergo Dentro do JM Né meu A gente já foi Vice campeão aqui A gente Ano passado A gente caiu Nas quartas A gente tem um time Que sempre tá tentando chegar Mas o que é legal É que os meninos Eles são da nossa família A gente chama de família JM Eles acreditam Nos nossos ideais Entendeu Então quando a gente Pede pra eles Fazer uma coisa Mesmo com o Carlinhos Não tem estudo de professor De futsal Eu não tenho Eles acreditam na coisa E é por isso que tá certo Então o que eu entendo É que tudo que a gente Mostra pra eles Pode ter conflito Mas eles acreditam É aquilo né Leitão A gente Enquanto a gente achar Que dá pra jogar de igual Pra igual Com os time mais fortes Do extra A gente vai tá Acreditando neles A gente tá aqui hoje Por causa deles Porque a gente acredita Que eles podem jogar De igual pra igual Com eles E ganhar deles Com certeza Enquanto a gente achar isso A gente vai tá Brigando de igual pra igual E eu faço As palavras deles As minhas Os jogadores também Acreditam na gente Por isso que confiam A gente tem jogadores Hoje que tem Propostas e convites Todo dia E confiam no nosso trabalho E continuam com a gente Meu As pessoas não acreditam Que o nosso trabalho É diferente Mas é diferente Falamos aqui com o Carlinhos E também com o Leitão Diretores da equipe Do JM Serrano Que vai começar Iniciar dentro da Copa CDM Congonhas Dia 20 né Obrigado Carlinhos Obrigado você Mais uma vez Tamo junto Obrigado Leitão Tamo junto Cantinho Vocês é de verdade Vocês estão num trabalho Bonito aí Representando o futsal Tudo de bom Tamo junto Valeu Um abraço Rapaziada Um abraço Mas vamos Se não fica com Deus Tamo junto